O que é isso? Agora você tá fodido Isso não vai ser uma guerra, vai ser um massacre Bote o seu braço antes que faça merda do seu ataque O seu nível decaiu, diferente do meu, existe uma grande diferença Entre meu poder e o seu, vou te matar pelo que você fez Isso não vai sair barato, sabe que fala a verdade O posto de líder foi quem herdei Eu vou transformar no inferno a porra da sua cidade Vou espalhar pelo mundo a minha maldade, não posso amar Quero que se foda minha piedade Sangrando, mas me levando, ainda posso lutar Dânia irá pagar, homem nos nebular Eu vou espalhar pelo mundo a minha maldade, não posso amar Quero que se foda minha piedade Vou trazer o caos no mundo enquanto esperarem sentado O líder dos dez mandamentos, o seu Deus do carrasco Olhe quantas vidas tirei, vê se não fode Não puder impedir a queda de camelote Esperando vocês A invasão fez com que vocês perdessem a merda de um rei Meliodas, cuzão, saiba porque te ajudo Se não cumprir sua promessa te levo pro inferno junto Que fora do meu caminho não podem me tocar Sejam esmagados na parede O homem nos levou lá A prima é o escanor e a vadia da Merlin Pode vir a bosta dos quatro Que eu vou peitar só sim Esqueci do rio do axel, irrelevante na luta Última vez que vai me ver Arcanjo filha da puta Os cinco sozinhos não podem me derrotar Ganhando tempo até o Meliodas despertar De volta a terra o rei acordou com essa chacina Agora cês tão fodido e consegui o que eu queria Eu vou espalhar pelo mundo a minha maldade Não posso amar Quero que se foda minha piedade Sangrando mas me levanto Ainda posso lutar Dânia irá pagar Homem nos nebular Eu vou espalhar pelo mundo a minha maldade Não posso amar Quero que se foda minha piedade Eu vou trazer o caos no mundo enquanto esperar e sentado O líder dos dez mandamentos Sou seu Deus do carrasco No seu braço antes que faça merda do seu ataque O seu nível decaiu Diferente do meu Resiste uma grande defensa Entre meu poder e o seu Vou te matar pelo que você fez Isso não vai sair barato Sabe que...